No jogo da final do campeonato, Lionel venceu Moser pelos parciais de 6-4 e 6-3. Foi uma vitória justa, uma vez que Lionel esteve mais concentrado e demonstrou mais uma vez a sua potência nos braços, conquistando pontos com fortes golpes. Perante a inspiração de Lionel, Moser foi quase que forçado a errar em momentos importantes do desafio. Era natural a satisfação do campeão. Acho que foi bom, foi bom. Mantei em ritmo, contentei e treinou desde o início da quarentena. Há um tempo que tinha um ano que era para ser o campeão de sal, mas sempre me sei a treinãozinha, mas bada treinado, treinado, pouco a pouco. Consegui jogar hoje, graças a Deus. Estou notado que botei um reguetado forte, não é? Te exigia um bocado de treino também. Aham, te exigia um bocado de treino. E agora? Estou pensando certamente também em outras competições, não é? Estou esperando que a zona nunca se veja ainda, ainda que estou confirmado se tem campeonato nacional. Pronto, e basta preparar, se tiver, passar de logo. Pronto. Se estiver, não está participando na torneia, nem na nosilha. Lionel agradece também à família, amigos e conhecidos que o têm apoiado ao longo da carreira. O Movesir Lima estava resignado com o resultado. Hoje eu tive que correr o meu direito, apesar de um adversário, o jogo direito. Tenho que dar-lhe mérito, o jogo direito, mas o meu comente é o Tchewer, não forçado. E que ele até acaba para o meu topo de jogo. Quando eu falo com as bolas, vou ter que fazer pontos, vou dar o Tchewer, não forçado. Então, quero levar-me a perder o jogo. Mas tenho o mérito de adversário, o meu jogo direito também. E continua a trabalhar? E continua para ter mais torneio e bem-vindo a ganhar sempre. Movesir pediu também aos amantes do ténis para continuarem a apoiar a modalidade. Ferreira Gomes, presidente da associação, estava feliz por ter consciência dos muitos problemas devido à pandemia. Sempre muito satisfeito e em as maltes, todos os meus colegas de direção, outros órgãos dos grupos sociais, estudo, estudo, não estou satisfeito porque é mais um tabu, sim, mas vou dizer, tudo enquanto corre direto. Ainda tem tassos daqui a instante, portanto, sem cristo, tudo numa boa. E ainda tem outras provas para essa temporada, liga. Agora tem tassos, portanto, municipais, né? E depois tem outras provas, tem a fim de ano, sempre um atrás de outro. Foram entregues medalhas e troféus alusivos a provas disputadas. Torneio Primavera, segundo lugar, Alex Delgado Lelé, primeiro lugar, Mózer Lima. Campeonato, segundo lugar, Mózer Lima e primeiro lugar, Lionel Leite.